Olá, estamos começando mais uma aula da playlist de jogo da velha. Nós já fizemos o preencher matriz, o velha e agora vamos para o jogar. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar ser o mais clara possível para você entender. Só relembrando, eu estou vendendo um curso de lógica de programação do zero, que vai desde as variáveis, depois as estruturas condicionais, depois as estruturas de repetição e tudo que você precisa saber sobre lógica de programação até matrizes. Então, se você quer aprender lógica de programação porque você ainda não tem domínio sobre isso ou quer melhorar o seu algoritmo, você ainda está meio perdido em loop, por exemplo, esse curso será essencial para você. Então, manda um e-mail para mim, o e-mail está na descrição desse vídeo e eu estarei tirando todas as dúvidas sobre o curso. Então, continuando, como é que nós vamos fazer esse procedimento chamado jogar? Para você entender bem claramente, eu vou dividir ele em seis partes. Então, a primeira parte será verificar se o número digitado está entre 1 e 9. Nós temos que evitar esse erro. Se a pessoa digitar outro número que não esteja nesse intervalo, nós precisamos mostrar uma mensagem de erro, por exemplo, opção inválida. Depois, nós temos que descobrir qual coluna e linha está o número digitado. Então, a pessoa digitou um número entre 1 e 9, mas o computador não sabe qual número que é. Ele sabe que é entre 1 e 9, porque nós fizemos essa verificação na primeira tarefa. E depois, ele precisa saber onde que está no vetor. Nós não temos lá o vetor que vai de 1 a 9? Então, na primeira fileira é 1, 2, 3, depois 4, 5, 6 e depois 7, 8, 9. Aonde que está esse número, em qual posição, qual coluna e qual linha? Nós precisamos de um código, de um algoritmo para descobrir, para localizar essa informação. A terceira tarefa será verificar se o número digitado já está preenchido. Então, por exemplo, a pessoa falou, ah, eu quero colocar o x no meio. Onde que é o meio? Onde está o 5? Então, ela digitou 5, apertou Enter e foi introduzido o x. Aí, na próxima rodada, na vez do 0, ele tenta colocar o 0 também no 5, também no meio. Então, nós temos que evitar esse erro. Se a pessoa tentar digitar um número, colocar um x ou um 0 onde já tem, nós temos que mostrar uma mensagem falando, ó, essa localização já está preenchida. Depois, nós faremos uma dinâmica para as vezes do jogador x e 0, uma vez de cada. Então, não é assim. Primeiro, o x digitou. A gente verifica onde que está a coluna e a linha, coloca o x e depois precisa ser alterado para 0, para que agora seja a vez do jogador 0. Porque o jogo da velha não é assim. Primeiro x, depois 0, depois x, depois 0. Então, é uma vez de cada. nós precisamos criar uma dinâmica para isso acontecer e não repetir, por exemplo, duas vezes para o x ou duas vezes para o 0. Cada um tem que ter uma vez só. A quinta tarefa será verificar se, após cada jogada, alguém ganhou. Então, por exemplo, é a vez do x. Ele escolheu a localização, apertou Enter. Quando ele apertar Enter, eu tenho que verificar se ele já ganhou. Se tem x, x, x na vertical, ou x, x, x na horizontal, ou na diagonal, ou se é o 0 que está ganhando. Então, eu preciso fazer essa verificação. Isso daqui é o que o próximo procedimento fará, o último procedimento. Só que nós temos que fazer aqui a introdução dele. Você verá que nós temos que colocar isso aqui já. Mas isso daqui, de verificar se quem ganhou, se ganhou na vertical, se ganhou na horizontal, é tarefa do próximo procedimento. Do quarto e último procedimento. E, por último, fazer um loop para terminar apenas depois de existir um vencedor. Eu tenho que ter um algoritmo, um código, para definir quando que esse jogo acaba. Porque ele está dentro de um loop que está fazendo isso. A vez do x, depois vez do 0, vez do x, vez do 0, vez do x, vez do 0. Uma hora isso tem que parar. E quando que para? Ou quando dá velha, quando ninguém ganha, ou quando um jogador ganha. Então, nós temos que fazer um loop para terminar esse jogo. Em algum momento, esse jogo precisa acabar. Vamos começar pela primeira tarefa, que é verificar se o número digitado está entre 1 e 9. Isso aqui é muito fácil, eu acredito que você vai conseguir fazer sozinho, mas eu vou explicar. Então, a primeira coisa que vai acontecer no jogo. Apareceu aquele desenho bonitinho. O que tem que aparecer? Eu tenho que aparecer a opção para digitar. Então, nós colocamos, escreva L, digite um número para x. Perceba que eu não estou colocando x como texto. Eu estou colocando vírgula, x vírgula. Por quê? Aqui é uma variável chamada x. Mas nessa variável, pode estar armazenado tanto o valor x como o valor 0. Então, aqui vai mostrar ou o x ou o 0. Vai mostrar aquilo que está armazenado dentro dessa variável. Então, digite um valor para... Vamos começar com x. Então, dentro dessa variável tem o valor x. Aí, eu vou ler a opção. Então, leia. Vou guardar aquilo que a pessoa digitou na variável chamada op, de opção. E vou verificar se essa opção, se esse número que ela digitou está entre 1 e 9. Como que eu faço isso? Eu faço uma estrutura de condição. Então, eu coloco se a operação for maior que 0, ou seja, for 1, e a operação for menor que 10, ou seja, for 9. Então, ele vai verificar se está entre 1 e 9. Se estiver entre 1 e 9, então, aqui dentro nós colocaremos a continuação do código, que nós faremos daqui a pouco. Se não, ela não digitou entre 1 e 9. Então, ela digitou outro valor, ou se não, digitou caracteres. Então, eu preciso mostrar uma mensagem de erro. Eu coloco opção inválida. Terminamos essa primeira tarefa. Agora, vamos para a segunda. A segunda diz descobrir qual coluna e linha está o número digitado. Então, o que eu vou fazer? Bom, primeiramente, eu vou deixar o jogo da velha aqui no lado direito, para você ficar acompanhando. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é a matriz. E eu tenho em verde as colunas, então, a coluna 1, 2 e 3. E em vermelho, a linha 1, linha 2 e linha 3. Como que vai funcionar? Então, a pessoa vai digitar um número. Vamos imaginar que ela digitou o número 2. O que tem que acontecer quando ela digitar o número 2? Eu tenho que fazer um algoritmo que faça isso daqui, ó. Jogo, linha 1, coluna 2, é onde está localizado o valor 2. Vai receber o x, ou vai receber o caractere 0, que são os jogadores. O jogador x e o jogador 0. Mas, como eu faço isso? Porque aqui eu sei que foi digitado o número 2. Então, já que eu sei que é o número 2, eu coloco jogo 1,2. Mas, na verdade, vem assim, ó. A pessoa digitou, o computador não sabe o que ela digitou. Eu tenho que fazer ele descobrir. Então, eu preciso substituir, fazer um algoritmo, para que nessa variável que eu criei agora, que se chama L, e essa variável que eu chamei de C, receba exatamente a posição onde está esse valor, que até agora nós não sabemos. Então, vamos por partes. Primeiro, eu vou criar um código para descobrir a linha. Como eu faço para descobrir qualquer linha que está aqui? Pensa comigo. Se a pessoa digitar 1, 2 ou 3, eu não sei o que ela digitou, mas se ela digitou entre 1 e 3, concorda comigo que ela digitou linha 1? Ela está, esse valor está localizado na linha 1? Ela pode ter digitado 2, pode ter digitado 3 ou 1, não importa. Nesse momento, agora, não importa. O que eu sei é que ela está na linha 1. Então, se ela digitou entre 1 e 3, ela está na linha 1. Se ela digitou entre 4 e 6, ela está na linha 2. E se ela digitou entre 7 e 9, ela está na linha 3. É dessa forma que nós descobrimos primeiramente a linha. Que algoritmo que eu faço? Muito simples. Eu coloco se a opção que ela digitou é maior que 0, ou seja, 1. E a opção também seja menor que 4, ou seja, está entre 1 e 3. Então, nós criamos uma variável L e essa variável recebe o valor 1 de linha 1. Caso contrário, ou seja, se não, aí nós colocamos outro C. Então, se a operação for maior que 3, ou seja, 4, e menor que 7, ou seja, 6, se estiver entre 4 e 6, a variável L recebe o valor 2. E, por último, se não está na linha 1, se não está na linha 2, só pode estar na linha 3. Então, nós não precisamos nem colocar outro C aqui. Basta colocar linha 3. E pronto! Já descobrimos qual linha está localizada. Mas uma matriz, ela é composta por linha e coluna. Então, agora vamos descobrir a coluna. Onde vai ficar esse código que eu vou descobrir a coluna? Vai ficar abaixo dessa variável L. Então, agora vamos entender como descobrir a coluna. Então, pensa comigo. A pessoa digitou o valor 3. Vai ter um leia op e vai ser armazenado esse 3 na variável chamada op. Aí, ele vai passar por uma verificação, que é a verificação da linha. Então, se op for maior que 0, e op for menor que 4, então, L recebe 1. Caiu nessa condição, porque ele está entre 1 e 3. Então, nós já sabemos a linha. Internamente, aquele L é como se fizesse isso daqui, ó. 1. Está na linha 1. Agora, faltou ali o C, que é a coluna. Vamos descobrir esse C. Olha que coincidência. Concorda comigo que o valor que a pessoa digitar, por exemplo, ela digitou 3, o valor 3 está exatamente na coluna 3. Isso é uma coincidência. Não vai funcionar para as outras linhas. apenas para essa linha. Se ela digitar 2, o valor 2 está exatamente na coluna 2. Se ela digitar 1, o valor 1 está exatamente na coluna 1. Então, assim fica muito fácil. Basta nós substituirmos aquela variável que seria a variável C para a coluna, trocarmos pela variável op. Então, veja. A pessoa digitou 2, guardou em op, entrou na verificação na linha, nós sabemos que é linha 1. Basta nós fazermos isso aqui, jogo, que é a matriz, na posição L, que é a posição linha 1, vírgula, coluna op, que é a coluna 2. Olha ali para o lado. não está exatamente na linha 1, coluna op, coluna 2, o valor 2. Dessa forma, localizamos a linha e a coluna. E nós fazemos o quê? Fazemos essa matriz receber o valor x. Então, o que vai acontecer? O número 2 será substituído pelo x. Já vamos fazer esse algoritmo, então, vai lá para o visualg. Fizemos o preencher matriz. Fizemos o velha. Agora, vamos criar o procedimento jogar. Então, eu já vou chamar aqui embaixo, jogar, abro e fecho parênteses, e eu vou criar ele. Então, eu vou dar um espaço, fazer uma separação. Primeiro, eu vou aumentar a letra para ficar mais visível. Então, você pode vir aqui em manutenção, configurações, e aumentar a letra. Agora, acho que ficou melhor para vocês enxergarem. Então, escreva procedimento, eu vou chamar de jogar, início, início, e fim, procedimento. Vamos começar criando as variáveis. Então, nós precisamos da variável x, que vai estar guardada tanto o valor x quanto o valor 0. Então, vai ser do tipo caractere. vou até escrever aqui, guarda tanto o x como o 0. E já vamos começar fazendo essa variável x receber o valor x. Então, o primeiro jogador vai ser o x. Depois, nós precisamos das variáveis. L, de linha, e a variável op, que é a opção que ela digitou. Elas serão do tipo inteiro. E vamos perguntar a opção. Então, escreva L, digite um número, para, e vamos concatenar com a variável x. E vamos ler essa opção. Então, leia e armazene em op. Agora, vamos verificar se esse op é um valor de 1 a 9. Não pode ser menor que 1 e nem maior que 9. Então, é se a opção for maior que 0 e a opção for menor que 10, ou seja, se está entre 1 e 9, aí sim, eu posso escrever o código. Caso contrário, então, se não, se não, o que é? Se não, eu vou mostrar uma mensagem de erro. Então, eu vou escrever opção inválida. E aqui dentro, nós vamos verificar a linha. Como nós verificamos a linha? Então, se vamos verificar primeiro a linha 1. Então, se esse número for maior que 0 e também for menor que 4, se estiver entre 1 e 3, só pode estar localizado na linha 1. Então, nós pegamos essa variável L que nós criamos e inserimos o valor 1. se não, já coloco o fim C. Se não o quê? Se não é a linha 1, então, será a linha 2 agora. Então, se a opção for maior que 3 e também menor que 7, então, vamos colocar o se não fim C, então, a linha será a linha 2. E, por último, se não está na linha 1 e nem na linha 2, só pode estar na linha 3. Então, L recebe 3. Aqui, nós já descobrimos a linha. A coluna, nós já entendemos como fazer aqui na primeira linha e depois e depois faremos na segunda e na terceira. Primeiro, vamos fazer na primeira linha. Então, como é que fica? Eu já mostrei, então, é jogo na posição L, que é 1, vírgula, aqui seria coluna. Então, por coincidência, será a própria opção que ela colocou. Vai receber aquilo que está armazenado em X, que é o quê? é o valor X. Eu posso até executar já, então, executando, eu vou colocar aqui o 2, eu quero essa posição. Então, eu coloquei 2, apertei Enter, aqui não funcionou porque ele precisa atualizar, precisa mostrar a velha de novo. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no final do código, lá no fim C, vamos limpar a tela, ou seja, apagar e mostrar a velha novamente, atualizada. Executando novamente, eu vou digitar o valor 2, apertei Enter e olha lá, ele já substituiu. Executando novamente, agora eu vou colocar o valor 1 e ele substituiu pelo X. vou executar novamente, agora com o valor 3 e ele substituiu com o X. Só que isso só está funcionando para a primeira linha, então, se eu colocar agora aqui o 4, ele não vai funcionar porque nós não fizemos nada ainda. Então, eu vou colocar 4, olha lá, o 4 não atualizou. porque nós não descobrimos a coluna da segunda linha. Agora, vamos descobrir como fazer isso. Bom, nós vimos que para a primeira linha nós podemos muito bem colocar isso daqui. Jogo na posição L, que é a linha, vírgula OP, que é a opção que ela digitou. Por quê? Porque por coincidência, se ela digitar 1, ela estará na coluna 1. Se ela digitar 2, ela estará na coluna 2. E se ela digitar 3, ela estará na coluna 3. Mas e para a segunda linha? Isso funciona? Então, vamos ver. Se ela digitar 4, irá para a coluna 4. Tem coluna 4? Não tem coluna 4. Então, aqui não vai dar certo. Como é que a gente faz para a pessoa digitar o número 4 e cair na coluna 1? É só você pensar um pouquinho. Se eu fizer isso daqui, op menos 3, ele vai encontrar a coluna que eu quero. Então, preste atenção agora. Se eu digitar 6, ele vai fazer o que? 6 menos 3. Quanto que é 6 menos 3? Não é 3? Então, 3 é exatamente a coluna onde está o valor 6. Se você olhar aqui, ele cai exatamente no 6. Vamos ver se funciona para o 4 e para o 5. Então, se a pessoa digitar 5, vai fazer 5 menos 3. Quanto que é 5 menos 3? É 2. E olha só, 2 é exatamente a coluna onde está o 5. Se a pessoa digitar 4, 4 menos 3, 4 menos 3 é 1, é exatamente a coluna onde está o 4. Dessa forma, nós já descobrimos como descobrir a coluna dessa linha. Então, o que nós vamos fazer é exatamente o que está aqui, só que vamos colocar menos 3. Então, você copia, cola aqui embaixo e só coloca um menos 3, que ele já vai ter encontrado a linha e a coluna. Vamos executar. Então, veja, agora a segunda linha estará funcionando. Se eu digitar aqui o número 4, ele já substitui pelo X. Vamos ver para os outros. Se eu digitar 5, também funcionou. Se eu digitar 6, também funcionou. Agora, nós temos a primeira e a segunda linha funcionando. A terceira não. Veja que está vazio aqui. Eu ainda preciso colocar o comando para descobrir essa coluna. se eu colocar então aqui o 7 e dar um Enter, veja que nada acontece. E para a linha 3, será que essa OP menos 3 funciona? Então, se eu digitar 9, ele vai fazer 9 menos 3, 9 menos 3 é 6. Tem coluna 6 aqui? Não tem coluna 6. Então, não vai funcionar isso daqui. Que número que nós temos que colocar ali no lugar do menos 3 para que dê o valor da coluna, que dê o número da coluna. Basta eu substituir por menos 6. Veja, se eu coloco o 7, ele vai fazer 7 menos 6, que é 1, que é exatamente a coluna onde está o 7, a coluna 1. Se eu digito 8, ele vai fazer 8 menos 6, que dá se eu coloco 9, vai fazer 9 menos 6, que dá a coluna 3. Então, vamos fazer isso lá no visualg. Então, eu posso até copiar isso daqui, colar aqui embaixo, e trocar o menos 3 por menos 6. Vamos executar. Eu vou digitar o 7. e ele já está substituindo. 8 também e o 9 também. Agora, vamos evitar um erro. Verificar se o número digitado já está preenchido. Então, eu tenho o jogo da velha ali, a pessoa colocou o x na casa 6. E eu vou lá, é a vez do 0, eu sou 0, e eu quero colocar o 0 exatamente na casa 6, onde já está preenchido. Então, nós temos que prevenir esse erro. tem tem mostrar uma mensagem essa casa aqui já está preenchida escolha a outra posição. Como a gente faz isso? Vamos reaproveitar esse código. Ao invés de já ir inserindo o x vamos fazer a verificação primeiro se já tem essa informação. Aí, caso não tenha a informação, aí sim nós colocamos o x. Vamos colocar isso daqui dentro de uma estrutura condicional. Então, nós colocamos se o jogo na posição atual que é L, OP já tiver com o x ou ele pode estar com o x ou pode estar com o zero. Então, vamos fazer também para o zero. Ou jogo na posição L, se OP estiver com zero. Então, então o quê? Então, escreva esse número já está preenchido. Aí, caso contrário, se não tiver preenchido, aí sim eu preencho. vamos diminuir essa letra para vocês enxergarem melhor? Eu vou colocar tamanho 12. Então, nós podemos até separar. essa daqui é a área da linha 1. Depois, tem a linha 2. E a linha 3, que é o sinão. 1. você pode até copiar isso daqui da linha 1 e colar abaixo do L2. E fazer a alteração. Lá em cima era OP, aqui é OP-3. A terceira linha também. Então, você pode colar aqui. E alterar o OP. É menos 6, então, você coloca também menos 6. Agora, vamos para a penúltima tarefa, já fazendo a última também. Diz o seguinte, fazer uma dinâmica para as vezes do jogador x e zero, uma vez de cada. Nós sabemos que o jogo da velha funciona assim, é a vez do x, depois é a vez do zero, depois a vez do x, depois a vez do zero, ou seja, é uma vez de cada. Não tem nenhum jogador que jogue duas vezes, ou jogue três vezes. Então, nós temos que fazer uma dinâmica para que esse jogo fique fazendo isso, alterando o e para zero, para x e para zero automaticamente. Como nós fazemos isso? Antes de continuar, vamos pensar outra coisa. Esse jogo, ele precisa de um loop, porque você percebe que a gente digita, por exemplo, sete lá, quando aperta enter, encerra o jogo, mostra o x e acaba. Isso não pode acontecer, esse jogo tem que estar dentro de um loop, pode ser um para, um enquanto, um repita, aí vai depender do que você achar mais fácil. Nesse caso, vou utilizar o repita, então ele vai ficar repetindo até o jogo acabar. E daí eu te pergunto, como acaba esse jogo? Só existem duas possibilidades para acabar esse jogo. A primeira é quando alguém vencer, então o zero, ele fez, ele colocou um zero na diagonal, colocou zero na vertical, ou colocou zero na horizontal. três zeros, ou se não, três x. Essa é a primeira forma. E a segunda forma? A segunda forma desse jogo acabar é quando dá velha. Então, os dois jogadores, eles jogam até preencher todas as casas, e quando eu falo preencheu todas as casas, é porque eles jogaram nove vezes no total. E aí que está a chave para acabar o jogo. Se eles jogaram nove vezes e não teve nenhum jogador, só pode ter dado velha. Agora, se acabou antes de nove vezes, é porque alguém ganhou. E é isso que vai ser o nosso limite do repita. Então, repita todo aquele código que nós já escrevemos até que haja um vencedor ou até que dê velha. Como nós colocamos isso aqui? Nós podemos criar uma variável chamada vencedor do tipo lógico e ele vai parar esse loop quando esse vencedor tiver com o valor verdadeiro ou quando dê velha. Como eu falei, para dar velha tem que ser jogado nove vezes e ninguém ganhar. Então, nós podemos criar uma variável também. Uma variável chamada vez e a cada jogada essa variável vez incrementa. Então, dessa forma, eu vou saber que quando chegar no nove, nove vezes e ninguém ganhou, você pode tranquilamente escrever na tela que deu velha. E é isso que vamos começar a fazer antes de verificar as vezes do jogador. Então, essa tarefa diz para verificar a vez do jogador, então, tem que ser jogador x, jogador zero, jogador x, jogador zero, só que antes de fazer isso, nós precisamos colocar esse loop. Então, vamos lá para o visual que colocar esse loop. Vamos começar colocando as variáveis que nós vamos precisar. Então, nós precisamos de uma variável chamada vencedor, que é do tipo lógico, e também de uma variável chamada vez, que é do tipo inteiro. inicialmente, já que ninguém ganhou, nós precisamos colocar essa variável vencedor como falso, até que alguém ganhe. E a variável vez, ela precisa começar com zero, já que ninguém jogou ainda. Nós escrevemos a palavra repita, o que que ela vai repetir? ela vai repetir tudo isso daqui. Vai ficar repetindo até o que? Então, nosso limite é quando alguém ganhe, então, vencedor é igual a verdadeiro, ou a vez é igual a 9, o que significa que deu velha. Então, vamos revisar. Tudo começa aqui, digite um número para x, que é a localização onde eu quero colocar o x ou o 0. depois ele lê esse número digitado e guarda em op. Guardou o número em op? Então, agora vai ver se esse número está entre 1 e 9. Se está entre 1 e 9, eu posso continuar, então, eu vou verificar agora se ele está entre 1 e 3. ou entre 3 e 6 ou entre 7 e 9. Então, ele vai cair numa dessas três. Caindo aqui na linha 1, a variável l recebe 1 de linha 1. Aí, eu vou verificar se essa localização que a pessoa escolheu já estiver com o valor x ou já estiver com o valor 0, o que acontece? Ele vai mostrar uma mensagem esse número já está preenchido caso contrário ele pode preencher normalmente agora concorda comigo que quando a pessoa digitou um número e foi inserido nós já temos que fazer a verificação se ela ganhou porque provavelmente pode haver chance dela ter ganhado ou não então o que a gente faz nós fazemos a utilização da variável vencedor então como que nós fazemos vencedor vai receber verdadeiro ou falso esse verdadeiro ou falso está localizado na função verificar vencedor então no momento que eu escrevi essa linha ele vai lá para a função chamada verificar vencedor que nós não fizemos ainda vai fazer a verificação se essa pessoa já ganhou na diagonal na vertical ou na horizontal e vai trazer um retorno por isso que eu falei que a função e não procedimento porque a função ela traz retorno você pode colocar um retorno nesse caso vou colocar um retorno lógico e daí vai vir verdadeiro ou falso ou seja teve um vencedor ou não isso daqui nós faremos no próximo procedimento então se ela já colocou ali o valor x e já passou pela verificação se essa pessoa ganhou quer dizer que ela já jogou se ela já jogou então nós incrementamos a variável vez então nós colocamos vez recebe vez mais 1 dessa forma eu tenho como saber se já foi jogado uma vez duas vezes três então nós colocaremos agora isso para os três vamos copiar isso daqui e colar aqui embaixo e fazer o mesmo aqui embaixo agora voltando para a tarefa que nós não cumprimos ainda eu falei que nós tínhamos que fazer uma dinâmica para o x jogar uma vez depois o zero depois o um se você olhar nós inicializamos essa variável x com o valor x então após terminar a jogada desse jogador x onde nós colocamos ali vez recebe vez mais um é porque ele já jogou se ele já jogou agora eu tenho que alterar o jogador eu tenho que passar a vez para o jogador zero como eu faço isso bom primeiramente eu vou colocar o código aqui e depois eu vou explicar ele a lógica que eu criei é o seguinte toda vez que for um número ímpar é a vez do zero e toda vez que for um número par é a vez do x por que isso porque nós temos naturalmente essa sequência se você vê o número um é ímpar depois o número dois é par três ímpar quatro par ou seja uma vez de cada par ímpar par ímpar par ímpar então não tem o par ele não acontece duas vezes nenhum ímpar é uma vez de cada então é essa dinâmica que eu vou utilizar para conseguir fazer essa alteração do x para o zero e para isso eu criei então uma variável chamada par que é do tipo inteiro e ela vai começar com um por que um porque eu falei que o ímpar é a vez do zero e nós não começamos lá o x a variável x com o valor x então o que acontece quando cair a primeira vez nesse código o par já vai estar valendo um se já vai estar valendo um ele já vai trocar para o zero então veja que eu escrevi aqui se a variável chamada par dividido por dois for diferente de zero o que esse código diz se esse valor for ímpar então o que acontece a variável x ela recebe o zero e é isso que vai acontecer porque par está valendo um e um é ímpar então a primeira vez que cair nesse código ele já vai alterar de x para zero então ele alterou você pode acompanhar aqui do lado e terminou esse código ele vai lá para baixo onde eu coloquei par recebe par mais um porque já fez alteração então agora o par incrementa para que na próxima rodada quando esse loop acontecer lembra que nós estamos dentro de um loop repita que está repetindo todo o código então quando esse código acontecer pela segunda vez par estará valendo dois e se ele está valendo dois quando ele cair aqui de novo ele vai fazer se par dividido por dois for diferente de zero ou seja se isso for ímpar ele vai alterar para o zero mas como não é ímpar dessa vez o par está valendo dois então é par e ele vai vir aqui no sinão e vai alterar novamente para o x vai incrementar o par mais uma vez agora o par vai estar valendo três que é ímpar acho que eu devia ter colocado o nome dessa variável com outro nome porque par dá a impressão que é sempre par mas não é apenas o nome que eu coloquei para a variável que se chama par só que ela está ela pode ter um valor par e pode ter um valor ímpar então vai ficar isso daqui tudo começou com x que foi a primeira vez aí na segunda vez ele fica valendo ímpar então é alterado para zero a terceira vez ele incrementa a variável par então ele vai valer par e vai ser a vez do x depois vai ser a vez do zero vai ser a vez do x depois a vez do zero isso nove vezes se o jogo não acaba antes então ele vai acabar nove vezes depois vamos lá para o visual que fazer isso daí então ele terminou de jogar eu tenho que trocar de jogador só que eu não posso ir trocando assim olha aqui o que acontece ele coloca o valor x dentro da posição que ele escolheu aí ele vai ter uma variável vencedor que vai receber verdadeiro ou falso se essa pessoa ganhou o jogo ou não eu só posso trocar de jogador se essa variável vencedor estiver valendo falso porque se essa variável vencedor estiver valendo verdadeiro se eu fizer a troca de jogador quando chegar lá embaixo eu não vou saber quem que ganhou eu não vou poder colocar assim o jogador x a variável x ganhou por quê? porque pode ser que essa pessoa ganhou e foi feita a troca para o zero então eu posso dar uma informação errada nós veremos isso na próxima aula mas nós não podemos simplesmente ir fazendo a troca assim nós temos que fazer uma verificação primeiro então essa verificação é se o vencedor for igual a falso se esse jogador jogou e não ganhou aí sim eu faço a troca de jogador então como eu faço a troca eu coloco mais um c então se a variável par dividido por 2 for diferente de resto 0 então ou seja eu estou dizendo se esse número for ímpar então é a vez do jogador 0 jogar então eu coloco x recebe o 0 caso contrário então se esse valor for par ele recebe x dessa forma ele consegue fazer a troca de jogadores e ainda eu coloco par recebe par mais 1 que é para incrementar para preparar para a próxima vez para a próxima rodada vamos criar essa variável par então é par do tipo inteiro e ela precisa começar com 1 para que na primeira vez que ela cair lá naquele código ela altere esse x inicial para o valor 0 e esse código aqui ele precisa ser repetido lá embaixo também então nós vamos copiar isso daqui e ao invés de ir colando o código repetido eu vou fazer o seguinte eu vou criar um procedimento para não ter que ficar repetindo toda vez esse código então é procedimento eu vou chamar ele de código de repetição código repetido início e fim do procedimento e vou pegar esse código desde aqui que é onde repete eu vou recortar e vou colar dentro desse procedimento e basta eu chamar ele então eu escrevo ele aqui ao invés de colocar todo aquele código eu vou ter que repetir aqui embaixo também então eu posso apagar e escrever apenas code repetido e também aqui embaixo dessa forma nós encurtamos o nosso código então terminamos essa parte agora eu vou mostrar para vocês outra coisa eu vou executar aqui e eu vou tentar digitar um número qualquer letras isso tem que mostrar uma mensagem de erro não é? então eu vou dar enter ó perceba que ele não mostra a mensagem de erro isso é uma coisa que eu já percebi no visual que é um problema desse comando aqui limpa a tela esse comando limpa a tela ele engole os escrevas então esse escreva L que está escrito opção inválida ele acaba não aparecendo porque ele é engolido por esse comando limpa a tela para resolver isso nós temos que colocar um leia então nós colocamos aqui um leia numa variável A que é uma variável qualquer apenas para poder ler essa informação e não passar direto então eu vou criar essa variável A aqui do tipo caractere somente para o limpa a tela não engolir esse escreva então se eu executar novamente tentar digitar alguma coisa aqui e eu apertar enter agora sim ele mostrou opção inválida e fica um cursor então a pessoa aperta enter e ele continua continua funcionando normalmente agora eu vou digitar o número 2 olha o que ele diz variável verificar vencedor na verdade essa aqui é a função que eu falei que nós faríamos na próxima aula então essa função nós vamos terminar lá na próxima aula que é a última videoaula da playlist de jogo da velha então eu espero que você tenha gostado dessa aula e mais do que isso que você tenha entendido toda a explicação dada aqui nós não terminamos ainda por isso que não está funcionando ainda falta o último procedimento a última função para a gente fazer e nós nos vemos então na próxima aula até mais e aí Legenda Adriana Zanotto